Três argumentos coringas pra você mandar muito bem na argumentação na sua redação do Enem. Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Português e Redação. E hoje eu quero te ajudar com três argumentos coringas. Você consegue encaixar em quase todos os temas de redação, tá? São possíveis de encaixar aí. Por que sou um coringa, Chay? Você sabe que a redação do Enem coloca o que pra gente? Um problema social. Um problema social sempre tem uma base quase igual por trás. A lei não é o suficiente, o comportamento das pessoas, a maneira como as pessoas agem, o preconceito, o estigma, né? Sempre tem um problema que permanece, tá? Ou é violência, ou é lei, ou é o comportamento. É nesse sentido que eu quero que você veja a redação do Enem. Tem um problema social? Sim. E tem um fundo político social por trás pra que aquilo aconteça, pra que aquilo permaneça. Ou talvez ninguém olhou para aquilo ainda como um problema, por isso não tem as suas soluções, tá? Então, quando a gente faz isso, é muito legal parar e fazer um panorama das variadas situações que causam os problemas. Problema número um que a gente pode colocar como problema coringa, tá? Leis insuficientes, insuficiência legislativa, insuficiência das leis, né? Quando você tem um problema e você tem algumas leis relacionadas àquele problema, mas elas não contemplam. Por quê? Ele ainda é um problema social, porque essa lei não é totalmente suficiente. E aqui abre pra duas situações. Ou a lei não é totalmente suficiente pra aquele problema, ou aquela lei não existe, né? Ou não existe nada na legislação falando sobre aquilo. Quando a gente pega casos de preconceito, por exemplo, é muito fácil de você encontrar situações na lei que tem que impedem a discriminação. Ela permanece? Permanece. Mas existe uma lei já. E tem outras situações que não tem uma legislação a respeito. Então, o primeiro caminho que eu te dou é olhar a legislação, pensar se existe uma legislação ou não a respeito daquele assunto. O segundo, eu quero que você olhe a questão da mídia que influencia o ser humano. Qual é a mídia que influencia o ser humano hoje? Trends, Instagrams, digitais influencers, né? Os famosos, os pseudofamosos, as subcelebridades, os programas de TV, os filmes, séries, livros. Então, como que a mídia toda, no geral, porque tudo está na mídia hoje, então tudo que é fantasia, tudo que é ficção, e tudo que é realidade no frente de uma câmera, ela causa influência. Então, como que a influência hoje acontece a respeito desse assunto? E aí você pode também fazer uma nova divisão. É um assunto que vem sendo muito falado? É um assunto que não é falado? Tem espaço na mídia? Não, não tem espaço na mídia. Como que isso acontece? Então, eu pensei em lei, agora eu vou pensar em mídias. E o terceiro ponto argumentativo, que é coringa, eu quero que você pense em relação às denúncias. Como acontecem as denúncias desse problema que caiu na redação do Enem? Existe um disco de denúncia? Não existe um disco de denúncia? Ele é efetivo? Ele leva para uma justiça que soluciona o problema? Não, ele não leva para uma justiça que soluciona o problema. Não, ele nem existe, tá? E aí você vai olhar esses três pilares, né? Como que está na lei, tá? Insuficiência da lei é ótimo, né? Se é um problema que o Enem colocou, é porque tem uma lei insuficiente ali que não está abrante desse problema. A mídia, você olha e vê o espaço que a mídia dá para isso, que provavelmente é um espaço pequeno também. E terceiro, você pensa nas denúncias. Existe ou não esse espaço de denúncia? Então, são três argumentos bem básicos, bem fáceis, se encaixam em qualquer tema, por isso eles são coringas, né? Achei, mas se for educação, o tema encaixa? Encaixa, tá? E aí você vai pensar em que rumo da educação que caiu ali o tema do Enem. Então, eu quero que você pare, reflita, pense, olhe esses três pontos e utilize na sua redação. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de acompanhar o TikTok, de acompanhar o Instagram. Todo dia tem vídeo novo, tem de canal pra vocês. Muito material legal, muita coisa boa. Já conta aqui pra mim como está a sua argumentação na hora de escrever a sua redação. Tá difícil argumentar? Como que tá? E não esquece de passar lá nas minhas redes sociais, espero vocês. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Acessa a playlist aqui também, que tem várias dicas boas pra vocês.